Em 2015, um casal americano viaja para a Austrália. X! O que acontece em seguida se torna uma linda do Outback. Onde a gente tá? No Outback. Estamos presos e sozinhos aqui no meio do nada. Baseado em uma assustadora lenda urbana. Vamos subir esse monte. Se virmos algo lá de cima, a gente dirige nessa direção. Em uma hora, já estamos de volta. Cães? Eu não sei. Nada. Sem sinal. Vamos voltar para o carro. Tudo parece igual por aqui. A gente tá no caminho errado. A gente vai descansar e pela manhã encontramos o carro. Ei, ei, ei. Vamos lá, Lisa. Lisa, Lisa. Ei, vamos lá, amor. Socorro! Vou te levar para casa. Desterridamente, clube e real. Meu Deus! Quaid! Pesadeiro de sobrevivência. Desterridamente, clube e real. Tchau, tchau.